Aí gente, acabamos de acertar um lugar aqui ó, que tem cristal, tá vendo ó, quartos, cristalizado. Vamos tirar aqui, vou mostrando pra vocês, a gente tirando, como é que é. Ele tá meio misturado com um borrão preto, parece que o pessoal, os garimpeiros profissionais aí, o pessoal de Minas, chama de queimadão, alguma coisa assim. Ah, essa aqui é uma drusa ó, nossa, tem umas faces bonitas pessoal, tem uma água suja aqui, a gente vai lavar nela mesmo, pra vocês poderem ver. Essa aqui vai ficar show, vai ficar um vídeo legal, é um vídeo dessas pontas. Se tivesse uma escova aqui gente, mas a gente não trouxe uma escova de aço, uma escova normal mesmo, dá pra ver com mais clareza. Depois a gente vai lavar ela melhor em casa, e mostra de novo. Viu gente, quanta ponta aqui ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco pontas. Bem formadas, é, quando a gente lavar ela com a escova de aço, tem uma transparência boa esses cristais aqui ó. Apesar de algumas manchinhas pretas, do queimadão que a gente falou, umas inclusões, mas dá pra ver dentro.